Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Agora são 9 horas da manhã e eu vou começar um vídeo aqui pra vocês O vídeo é aquele vídeo que vocês gostam, tá? É vídeo de faxina, só que hoje eu vou dar uma faxininha aqui dentro do meu guarda-roupa Porque o meu guarda-roupa aí está precisando... Oi filha! Como assim você chega assim e não dá oi ao pessoal? Que está na sua boca, gata? Dá aqui mamãe! Dá aqui mamãe! Dá mamãe! Não pode! Por favor! Vem aqui menina! Me deixa, tem que estar na sua mão menina! Menina sacada! Gente do céu! Não pode dar mole não! Que ela pega mesmo! E aí é o seguinte, eu vou precisar de dar uma faxina aqui dentro do meu guarda-roupa Porque está bem desorganizado, as minhas roupas estão bagunçadas, as roupas do Lucas estão bagunçadas Eu não sou aquela pessoa muito organizada, eu confesso, não sou de jeito nenhum Agora minha cunhada gente, não sei se vocês conhecem não, a Débora, ela tem um canal aqui no Youtube Eu vou estar deixando o link aqui para vocês Ela é aquela pessoa, eu nunca vi uma pessoa igual aquela menina Ela não para, ela é uma pessoa muito organizada Ela não pode ver alguma coisa fora do lugar que ela já corre, ela pega Gente, eu não consigo ser assim cara, eu não consigo Porque eu fico estressada, eu faço uma coisa, tira do lugar Aí tem que ir lá e fazer de novo Eu acabo estressando e acabo nem fazendo Eu faço uma vez só e se bagunçar fica do jeito que está Então é o seguinte Voltando aqui, eu vou organizar aqui as coisas, a parte do Lucas e a minha parte E eu preciso de dar aquela limpeza mesmo, aquela limpeza geral Tirar tudo de dentro do guarda-roupa Limpar o guarda-roupa todo E colocar tudo no lugar, dobradinho, tudo organizado Então é isso, eu vou começar o vídeo aqui, vou parar de falar A Ana Laura está aqui na minha frente fazendo umas cenas Né, querida? Vem cá, se você não deu oi para o pessoal Vem dar oi para o pessoal Oi gente, meu cabelo está todo bagunçado Porque eu acabei de acordar A mamãe vai me deixar no banho Você quer tomar banho? Vou deixar lá no banho enquanto eu dou aquela organizada ali no lugar da roupa Enquanto eu tiro tudo E eu estou deixando a Laura, gente, sem fraldinha, tá? Ah, mas você começou o desfraude Gente, é o seguinte, eu estou tentando, né? Porque é um pouquinho difícil Então de vez em quando eu deixo ela sem fraldinha Deixo ela só de calcinha Porque quando ela quer fazer xixi, quer fazer cocô Ela fala comigo E por enquanto está dando certo Vamos ver se vai continuar Se manter Eu já gravo um vídeo de desfraude para vocês Manda beijo Lindonas Para quem não conhece Esse aqui é o meu guarda-roupa Para lá é a parte do Lucas E para cá é a minha parte Então eu vou começar tirando tudo aqui de dentro do guarda-roupa Para eu poder passar um paninho com veja dentro E depois eu colocar tudo organizado lá dentro Tá bom? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí ficou assim. A parte dele. Tem que organizar aqueles documentos. Aí aqui, gente. Ali na parte de cima fica a mochila dele. Aqui esse aqui é de fotografia minha. Que eu deixo ali em cima porque eu não tenho espaço. Aí aqui fica as baguncinhas dele. E lá embaixo fica os calçados dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui e vou organizar tudinho e voltar pro lugar. Vai ficar ali mesmo, tá bom? Gente, eu tava separando os documentos aqui. Olha só pra vocês verem. Eu guardo tudo da gestação da Ana Laura. Quando eu comecei pelo SUS, era esse cartão aqui, ó. Eu guardei. Tá até manchado, olha. Eu guardei esse papelzinho aqui, gente, que coloca na banheirinha quando o neném nasce. Olha só. Eu guardo tudo. Guardei aqui as pulseirinhas também. Olha, já até saiu. Tá mais um mês, ó. Com o nome. Guardei as pulseirinhas. Guardei o umbiguinho dela. Tá aqui o teste. Aqui o depositivo. Olha só pra vocês verem que monte de coisa que eu guardo. Isso aqui é de quando eu sair do hospital. Eles me entregam esse aqui. E olha a monte de outra ação que eu fiz, gente. Vocês vão ficar boas, mas eu era muito fanática com a outra ação. Olha só. Que monte. Eu fiz várias outra ação. Olha. E eu deixo tudo guardadinho aqui. A mais perfeitinha que eu gosto de ficar vendo é a que eu fiz dela com 14 semanas. Que dá pra ver a bebezinha inteirinha, gente. A outra ação aqui é a que eu mais fico olhando, gente. Porque é a outra ação que dá pra ver perfeitinha. Olha só pra vocês verem. Dá pra ver a Ana Laura perfeitinha. As outras ela já tá muito grande. Então não dá pra ver. Ai, gente. Eu vou passar por isso tudo de novo. Me veja a hora de começar a crescer barriga. Fazer outra ação. Toda hora que chega minha próxima consiga. Mas é isso. Eu guardo tudo aqui, ó. Todas as coisas do nascimento da Ana Laura. Tudinho eu guardo aqui. Ai, aqui é a outra pasta, né? De documento. E aqui tem o meu álbum, gente. De casamento. A Ana Laura já tava mexendo aqui. Olha só pra vocês verem. Tá aqui o meu álbum de casamento. Então, tem que arrumar direitinho depois. O que foi? Deixa aqui. Deixa quietinho. Pensa assim. Depois eu arrumo aqui direitinho. E aqui tem uma foto minha. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma foto minha gravidinha. Olha só pra vocês verem. Eu fiquei com o barrigão, gente. Deixa eu tirar aqui do plástico. Eu fiquei com o barrigão da Ana Laura. Olha só pra vocês verem. Gente, aí lá em cima eu organizei os documentos de novo. Coloquei no lugar. Não tá parecendo que foi organizado não, mas foi. Aí aqui o guarda-roupa do Lucas tá pronto. Organizado também. E agora eu vou passar pro meu lado. Gente, essa parte aqui do meu guarda-roupa eu já desocupei tudo. E eu já limpei, tá? Passei pano em tudo. É porque eu não gravei muito pra vocês. E eu nem vou gravar assim detalhes mesmo. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí aqui embaixo eu coloquei algumas coisas de cama, né? E aqui agora eu vou colocar as minhas roupas. Vou pendurar aqui as calças, vestido. As minhas blusas eu costumo dobrar e colocar aqui. E é isso. Lá em cima eu coloco as minhas coisas de fotografia. Então eu vou organizar aqui tudinho e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Gente, aqui desse lado ficou assim. Ali em cima tá toalha. Coloquei aqueles negócios de fotografia ali. Aí aqui eu pendurei vestido, calça. Ali tá minhas blusas de frio. Aqui embaixo eu coloquei algumas blusas, né? Que mais pra ficar dentro de casa, pra sair. Lá atrás também tem roupa. E aqui as coisas de cama, né? Que eu tinha mostrado pra vocês antes. Aí ficou assim, organizadinho. Aí agora eu vou passar pra esse lado aqui. Que é uma bagunça também, gente. Olha só pra vocês verem a bagunça que tá. Lá em cima também é coisa de fotografia. Aqui, né? Minhas coisinhas, né? Tipo... Olha só pra vocês verem. E aqui dentro é onde fica mais bagunça. Onde eu coloco os produtinhos, maquiagem, essas coisas assim. E ali embaixo é onde os calçados começam tudo jogados aqui pro chão. Eu vou organizar tudo aqui. Vou tirar tudinho, vou limpar. E vou organizar tudinho. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Aí, gente. Pra finalizar, lá em cima eu deixo minha bolsa. Bolsa de sair, bolsa de fotografia. Tem algumas coisinhas ali. Aqui embaixo fica o meu creme de hidratados, adorante, tá ali atrás. Aquele negócio ali de mosquito, né? Minha bíblia, minha agenda, essa necessaire, esse flamingo. Aí aqui, vocês já viram, né? Algumas bagunças, né? Que eu tentei mais ou menos dar uma organizada. Aqui são coisas pessoais minhas. E ali embaixo ficam os calçados. Pra lá pra baixo tem tênis, tem rasteirinha. E é assim. Pra finalizar, ficou assim. Essa parte minha. Aqui das roupas. Aqui é a parte do Lucas. Os documentos lá em cima. As blusas. As roupas. E essa parte aqui, a baguncinha dele. Então, gente. Agora eu vou finalizar esse vídeo. Porque eu tô morta de cansada. E eu ainda vou dar uma faxina aqui na minha casa ainda. Mas eu não vou gravar pra vocês. Porque eu gravei vídeo de faxina recente aí pra vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, vocês deixam aqui no comentário pra mim. E é isso, gente. Tô cansada, mas tá organizado. Tá tudo organizadinho. E é isso. Um beijão. Tchau. Até a próxima.